Acordo doido pra te ver Tentou logo o meu cantar A tarde vai anoitecer Quero ser mais uma estrela Cadentemente solta em teu olhar Procuro a luz do teu amor Cadê você? Onde é que tá? Um dia eu volto, hoje eu volto Sou cantor mais uma estrela Perdida a mente doida pra te achar Que o mar é pouco, a terra é nada E eu prometi de fazer festa Quando o dia é clarear O tempo, amigo, vem comigo Sem te ver aqui Sobre essa chama eu vou te chamar Acordo doido Acordo doido pra te ver Tentou logo o meu cantar A tarde vai anoitecer Quero ser mais uma estrela Cadentemente solta em teu olhar Procuro a luz do teu amor Cadê você? Onde é que tá? Um dia eu volto, hoje eu volto Sou cantor mais uma estrela Perdida a mente doida pra te achar O mar é pouco, a terra é da Bahia Eu prometi de fazer festa Quando o dia é clarear O tempo, amigo, vem comigo Sem te ver aqui Sobre essa chama eu vou te chamar O mar é pouco, a terra é da Bahia Eu prometi de fazer festa Quando o dia é clarear O tempo, amigo, vem comigo Sem te ver aqui Sobre essa chama eu vou te chamar Já 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 Acordo doido pra te ver Encomando o meu cantar Já 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 Tchau, tchau. 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 Não há pra que mentir, não há pra que mentir. Eu vi o asfalto cor de rosa, baixo do jameiro, no barco vermelho. Eu plantei a rosa, florou o ano inteiro, eu vi o asfalto cor de rosa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Também tem menino, também tem menino, tem É, no coração deságua, chuva, na emoção Grande de uma solidão E ela vai fugir do medo Em seu peito nasce um rio de amor, de paixão Ela vai fugir do medo Em seu peito nasce um rio de amor, de paixão Ela vai fugir do medo Em seu peito nasce um rio de amor, de paixão Ela vai fugir do medo Em seu peito nasce um rio de amor, de paixão Ela vai fugir do medo Em seu peito nasce um rio de amor, de paixão Ela vai fugir do medo Em seu peito nasce um rio de amor, de paixão Ela vai fugir do medo Sai, soluço, sai, soluço, vai embora Sai, soluço, sai, soluço, vai embora Acorda e vem brincar em cima de mim Mexe, mexe, tatuzinho, meu boneco, meu filhão Meu amiguinho Acorda e vem brincar em cima de mim Mexe, mexe, tatuzinho, meu boneco, meu filhão Meu amiguinho Olha meu filho, eu assisti seu parto E hoje filho, você dorme no meu quarto Sua mãe se preocupava quando você soluçava E o jeito que eu dava era cantar assim Sai, soluço, sai, soluço, vai embora Sai, soluço, sai, soluço, vai embora Eu te quero tanto amor Deus quem me presenteou Pra nunca mais deixar de ser O filho que eu queria ter Olha meu filho, eu juro Por Deus asseguro Faço qualquer coisa por você Natan, presente de Deus Natan, primeiro filho meu Natan, presente de Deus Natan, meu filho meu Sai, soluço, sai, soluço, vai embora Sai, soluço, sai, soluço, vai embora Acorda e vem brincar em cima de mim Mexe, mexe, tatuzinho, meu boneco, meu filhão Meu amiguinho Acorda e vem brincar em cima de mim Mexe, mexe, tatuzinho, meu boneco, meu filhão Meu amiguinho Olha meu filho, eu assisti seu parto E hoje filho, você dorme no meu quarto Sua mãe se preocupava Quando você soluzava E o jeito que eu dava Era cantar assim Sai, sai, vai embora Sai, soluço, sai, soluço, vai embora Eu te quero tanto amor Deus quem me presenteou Pra nunca mais deixar de ser O filho que eu queria ter Olha meu filho, eu juro Por Deus asseguro Faço qualquer coisa por você Natan, um presente de Deus Natan, primeiro filho meu Natan, um presente de Deus Natan, primeiro filho meu Sai, soluço, sai, soluço, vai embora 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 Eu não via que era o seu olhar Nem sabia o que seria então Tudo acontecendo lento dentro do meu coração A lembrança do verde lá A certeza do azul daqui Brincadeira de menino doido pra sair Fugir Vem pra cá, me dê a mão e a gente vai Vem pra cá, não quero mais parar de te tocar Pois uma coisa boa sim, eu acho bom Nem começar com saudade da Ribeira Mesmo assim eu fui dançar Dancei baião em Bolônia Dancei baião em Bolônia Dancei baião em Bolônia Dancei baião em Bolônia Eu não via que era o seu olhar Nem sabia o que seria então Tudo acontecendo lento dentro do meu coração A lembrança do verde lá A certeza do azul daqui Brincadeira de menino doido pra sair Fugir Vem pra cá, me dê a mão e a gente vai Vem pra cá, não quero mais parar de te tocar Pois uma coisa boa sim, eu acho bom Nem começar com saudade da Ribeira Mesmo assim eu fui dançar Dancei baião em Bolônia Dancei baião em Bolônia Dancei, 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 dancei baião Dancei baião em Bolônia Dancei, 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 dancei baião Dancei baião em Bolônia Parapá Eu vou garantir esse boi Eu vou caprichar esse boi Levar esse boi pro meu povo ver Do meu canto eu sou o cantador A voz de vermelho se veste O som vem do azul celeste Fazer a folia acontecer Para enfim brotar o amor Pois quando ele quer crescer Ele sabe como chegar Em cada olhar Na mata vai florescer E no rio vai nos banhar E a gente lá Cresce nos jardins da floresta É de Parintins essa festa De boi, de boi, de boi, de bar Cresce nos jardins da floresta É de Parintins essa festa Cresce nos jardins da floresta E no rio vai nos banhar Cresce nos jardins da floresta E no rio vai nos banhar Cresce nos jardins da floresta 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 Para enfim brotar do amor Pois quando ele quer crescer Ele sabe como chegar Brincar na olhar Na mata vai florecer E no rio vai nos ganhar E a gente lá Crescem os jardins da floresta É de Parintins essa festa Que foi, que foi, que foi, que foi Crescem os jardins da floresta É de Parintins essa festa Que foi, que foi, que foi Crescem os jardins da floresta Música Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí